Olá pessoal, estou aqui na beira da pista aqui, bem colado com o Itaíba, no curral do meu amigo santo, nasceu os dentes tirando o leite e ainda hoje permanece na mesma profissão, aqui com o gado que ele tem, paga as contas dele, faz a feira e sobrevive disso, e nunca parou de trabalhar, aqui a gente pede para vocês deixarem o like, comentar o vídeo e se inscrevam no canal, que ainda não se inscreveu no canal, do Osval Pinto se inscreva no canal e vamos mostrar a nossa realidade, eu estava conversando com o santo antes aqui, foi um dos que não perdeu o gado nessa seca que nós tivemos aqui de 2010 a 2017, por conta que ele tem o terreninho dele aqui numa baixada, essa barragem secou que eu sou testemunha disso, mas como tem aqui água encanada e outra barragem grande ali da Cisaca que não secou, ele manteve o gadozinho dele aqui na baixada com uma raçãozinha, e uma palma e escapou com o gado dele, boa tarde santo, para quem não conhece aqui é o santo, trabalhando aqui, ele é quem se encarrega de cortar a palma, santo você tem um amigo, um parente que queira mandar um alô, um abraço, pode arrochar aí, só isso mesmo aí, mas tem filho fora filha, tá longe em Brasília, pois vamos lhe ver viu, pois é, mande um abraço para eles, é um abraço para ela, que é uma filha minha que mora em Brasília, é né, como é o nome dela, é Cleide, um abraço Cleide, do seu pai e do canal da Osvalpinta aqui viu, aqui descobri o santo aqui trabalhando, cortando palma, aqui palma miúda, tá tirando quantos litros de leite hoje santo? Mas você vende na porta também? Vendo, a metade eu vende na porta. Aqui, ele vende na porta, o que ele vende na porta paga as despesas dele, e o outro é lucro, certeza disso. Aqui, o gadinho de santo com gadinho arrumado, gadinho arrumado não, vaca boa, aqui ó, vaca filé, aqui meu amigo, aonde você encontrar uma vacaria, pode ter certeza que se tiver três é boa, muito difícil você encontrar hoje santo, aqui na nossa redondeza, o cabo tirando leite de uma vaca ruim, tô certo ou tô errado? Tô certo. Ali, aqui é o seguinte, o cabo pode ter pouco, agora tem boa, porque a genética da nossa região já é primeira de luz, tá entendendo? Ó, só vou dar uma parcial aqui no gado de santo, pra vocês terem uma ideia, do que é o gado da nossa região aqui viu, tudo assim ó, tem uma nuvilhinha, o cabo vê logo, aí ó, tá vendo aqui ó, o bezerro tá cagando só leite aqui, uma mistiça de parra daqui, o cabo vê logo que embalagem pra leite é muito aqui ó, paredinha de bezerro novo, fazendinha de santo aqui, em cima da rua pode se dizer, o cabo vem de pé, aqui ó, o gado dele todo um gado arrumado viu, um gado primeiro aqui, a dieta aqui é pasta e palma só, e um farelinho pra apojar, todo nesse estilo aqui viu, como eu sempre digo pessoal, tirando cento e poucos litros de leite, ele vende, a maioria do leite dele em casa, a maioria do leite dele em casa, hoje, o leite hoje na porta pra você pegar na rua, é numa média de três reais, se ele vender cinquenta litros em casa, ele tá fazendo cento e cinquenta, se ele vender, a dois e cinquenta, aí a matemática já tá certa, já tá feita, aqui, tudo filho de boi bom aqui ó, pode ver que é de um pai só aqui, então aqui, não precisa muito gado, precisa de você ter genética, teve genética, tem leite, o seu caminho não é esse, o vaqueirinho aí, é bom ir na tirada do leite ó, balde cheia, e esse balde é um balde de quinze pra frente né, é isso aí, aí, aqui ó, tá tarde viu, pela caneca você vê que é um balde de quinze, já sai coadozinho aqui, pronto pra venda, a vaca já tá dando um balde de quinze desse aqui, o cabelo já sabe que é uma vaca topada, é uma nuvelinha, a gente vê que é uma nuvelinha, o pai desses bezerros tá por aqui, vendeu né, é um boião, é um boi grande, porque a gente conhece logo a carcaça dos bezerros, que é um boi desenvolvido, um girolandozinho pelo meio, duas, pela carcaça do bezerro você vê, que o pai era um boi, com genética lá em cima ó, que é boa aqui na fazenda do meu amigo santo, no terreno dele aqui, é a visão, porque a cidade, a barragem, terreninho pequeno, mas, primeira mesmo aqui, viu, olha pessoal, aqui a gente vive de leite, a bacia leiteira de Pernambuco se vive de leite, então, é de palma em palma, como diz meu amigo Heleno Nilson Dantas da Paraíba, aqui a gente encontra uma vacaria, viu, aí, não tenha dúvida disso, que, aqui, a gente tem movido a leite, como diz o ditado, viu, aqui é palma, silo, se fizer, e pasto, que tem a vontade aqui, numa baixada dessa aqui, pasto tem do muito, água, caixa d'água, que a gente tem que guardar a raçãozinha dele, e vai-se embora, primeira, primeira, aqui não tem gado a venda, a gente está mostrando só a realidade, do dia a dia nosso aqui, um lugarzinho desse aqui, com água encanada, pertinho, uma barragem grande daquela ali perto, é só luxo aqui, não tem ponto de correr não, palma, perto do corral, como eu digo, aqui ele cria porco, tem a porcicula ali embaixo, tem capim de corte, tem bananeira, a gente está vendo que o terreno dele aqui, ele sabe aproveitar o terreno dele, viu, bem divididozinho, mas porém, sabendo fazer o manejo aqui, capim de corte ali, bananeira, cana, porco, quer dizer, aí ele tem outras culturas na fazenda, dá lucro. Fazenda tem que gerar, outra fonte de renda, porque se faltar uma coisa, falta um bezerro, mas vende um porco, vende uma coisa, vende outra e vai-se embora. Pois é, meu amigo santo, aqui a gente está trabalhando, para a gente divulgar a nossa bacia leiteira, que a gente sempre teve em primeiro lugar, e vamos voltar a ser primeiro, se Deus quiser, se a gente não já for. É para o carrapato. É. Na nossa região, o carrapato, se não botar veneno, não controla, isso é o bofo, hein? É. É, ele não tem, carência não. Nenhum. É só o pozinho. 15h da tarde, hein? Ainda vai para o bezerro mamar ali. Ainda vai para o bezerro mamar. Pronto, se nunca usou, usou tal com pompom, agora novinho, hein? sai do curral, vem beber água. É só filé aqui, hein? Primeira. Primeira de luxo. Primeira de luxo. devido a gente estar aqui, divulgando a nossa bacia leiteira. Tem pessoas que ignoram, mas quanto mais a gente divulga a nossa bacia leiteira, mais a gente cresce. É, incentiva outras pessoas a entrarem no ramo do leite, que eu acho muito viável. e a gente está aqui sempre, é, divulgando. Quando não é um vídeo bem cedo, é uma tarde, mas sempre na luta aqui, divulgando a nossa bacia leiteira, que só divulgando é que a gente cresce. Aqui a gente encerra o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique com Deus, que a gente fique com ele por aqui.